Vixe, Céu César, a voz, o pavarote do pavarote Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Arrasta o sofá de casa e dança com a gente essa música linda Tá vendo aí? Tá vendo como ela tá solta aí, Pai? Abre o coração e vem com a gente, vai lá Para Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração dia desses para Preciso te ver essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Onde a gente ia sempre se amar É partido o mesmo leção Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me aquece em todas e Se as luz Não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica Para Tony Nunes Tô aqui no Forró Podolo, meu amigo Tony Nunes Estamos junto, meu irmãozão Descadar com você Abre o coração de Deus Abre o coração de Deus Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Abotando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui Outra fica com você Pedeço do meu coração E na estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se eu for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de rolar na cama Vai sozinha Não quero mais uma travescina em seu lugar Ei, ei, ei E aí, ei Vala, jogaçada Olha pra aqui Tchau 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 Tchau